E o que o Brasil e o mundo assistiram ontem deixa, claro, perplexos àqueles que respeitam o Estado Democrático de Direito. Para que haja essa harmonia, a premissa é respeitar o resultado das eleições e das decisões das instituições constitucionalmente criadas. A Constituição não abarca achismo, descontentamentos baseados em mentira, fake news. A Constituição não aceita golpismo e todo golpista, terrorista, que ouse a tentar destruir a democracia deve ser punido severamente. As decisões recentes do Alexandre de Moraes, muito criticadas, bloqueando redes sociais de golpistas, contas bancárias, tentando identificar os bandidos por trás de perfis de redes sociais, se justificavam justamente para impedir o que a gente viu ontem. Infelizmente, por uma omissão das autoridades de Brasília que estão sendo investigadas, essa barbárie ganhou espaço. A partir de ontem se abriu uma nova página das punições para esses terroristas. E agora não adianta chorar, não adianta fugir para a Flórida, agora não adianta dizer que estão sendo perseguidos apenas por emitirem opiniões divergentes. Agora é hora de assumir responsabilidades. Mas ainda que tentem fugir, a justiça vai chegar a todos que, de uma forma direta ou indireta, perpetaram o terror contra a democracia brasileira. Há meses a gente fala do erro crasso do Bolsonaro de seguir uma cartilha de um derrotado. Continuam a seguir os passos de Donald Trump. E a limitação intelectual dessa gente é tão grande que até o ataque ao Congresso foi repetido. E a gente já sabe o resultado final. A democracia brasileira vai vencer como venceu nos Estados Unidos. A democracia sai mais forte como aconteceu nos Estados Unidos. Os líderes políticos que apoiaram enfraquecerão, como também aconteceu nos Estados Unidos. A invasão de ontem também ajudou bastante o nosso trabalho de jornalista para identificar bandidos. São terroristas, criminosos, pessoas que têm total desprezo pela democracia. Que a justiça apuna com rigor cada golpista que atentou ontem contra o nosso país. E isso não vale apenas para quem estava fisicamente em Brasília, mas todo aquele que inflamou os atos golpistas. Antes de fugir para os Estados Unidos, em dezembro, sem reconhecer o resultado, Bolsonaro ainda criticava o resultado das urnas e a justiça eleitoral. E no dia 9 de dezembro, para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas, são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado, são vocês. O poder emana do povo? Depende de quem o povo escolhe para representá-lo. Devemos ver o que aconteceu em outros países. Nada está perdido. O final somente com a morte. Essas e outras tantas falas cifradas de Bolsonaro têm um peso enorme para os apoiadores fanáticos do ex-presidente que de apoiadores passaram a criminosos terroristas.